Instapremio, será que de fato esse aplicativo funciona? Será que paga de verdade? Quanto que dá pra faturar nele? Presta muita atenção nesse vídeo aqui que eu vou passar pra vocês toda a minha experiência, tá pessoal? Tô utilizando ele por 15 dias, não faz tanto tempo assim que é um aplicativo relativamente novo, mas eu vou explicar aqui pra vocês a base, tá? Quanto que dá pra faturar, o que você tem que fazer lá dentro pra você ganhar dinheiro que é uma dúvida muito frequente, muito comum que eu tinha e não tinha ninguém pra me ajudar, tá? Então é um vídeo simples aqui do sofá mesmo, mas que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda pra você, tá? E eu já preciso de passar um alerta logo no começo desse vídeo, porque tem muita gente já, pessoal infelizmente perdendo dinheiro ao tentar comprar o Instapremio. O que tem acontecido? Como ele tá hypado, como tem muita gente querendo comprar, muita gente sabendo que ele paga renda extra tem pessoas mais intencionadas que chamam a atenção delas também e eles aproveitam essa situação eles estão clonando o site oficial, fazendo igualzinho mesmo, na hora que a pessoa vai comprar seja no Pix, no Crash, no Débito, não importa a forma, ela não recebe o aplicativo e acaba perdendo dinheiro dela, tá? Então, presta muita atenção nesse ponto e pra te ajudar, pra você não precisar ficar procurando eu vou deixar o link aqui do site oficial, que é o mesmo que eu comprei, vai ficar aqui na descrição do vídeo também fixado no primeiro comentário, pra você evitar de ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? Então vamos lá, pessoal. Assim que você comprar, você vai pro seu e-mail ali que você cadastrou vai pra uma área de membros onde você vai conseguir baixar tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então os dois sistemas operacionais funcionam normalmente, que é uma dúvida muito comum também e eu tinha esse tipo de dúvida, tá? E tudo que você precisa fazer dentro do aplicativo são algumas microtarefas ali de dar like em algumas publicações de tanto de empresas, de marcas famosas ali que querem impulsionar pra que o Instagram, já que ele é ligado com o Instagram o Instapremium, ele tem uma conexão ali o Instagram, quanto mais curtido ele tiver ele vai entender que aquela publicação é boa e ele vai mostrar pra mais pessoas e consequentemente aquele anúncio, ele pode ter ali algo de venda, sei lá tem várias lojas lá que você vai notar lá dentro e até mesmo pessoas que querem impulsionar sei lá, um canto, sei lá, artistas, tem várias pessoas lá dentro que você vai encontrar tem vários serviços que você vai encontrar lá dentro e tudo que você precisa fazer é curtir, tá? Então eu expliquei genericamente aqui pra você entender de uma vez por todas como que vai funcionar a única coisa que você precisa fazer é dar curtida e quanto mais curtidas você fizer obviamente mais você vai conseguir faturar, tá? Então assim, dá pra ficar rico? Não dá, dá pra ficar melhor na renda? Não dá nem perto disso, tá pessoal? Mas dá pra você tirar uma excelente fonte de renda extra eu nessas duas semanas, nesses 15 dias que eu tô utilizando eu gostei bastante do resultado que eu tive que foi R$814,00 e R$0,28,00 nem fechei o mês então assim, 10, 15 minutinhos no máximo é o que eu sugiro, não vou sugerir nada além do que eu faço pra você conseguir ter um bom resultado é claro que eu já consegui sacar via Pix, tá? Então dinheiro bom pra mim é dinheiro na minha conta, não é dinheiro parado não, tá? Então assim, 10 minutinhos no máximo você coloca sua chave de Pix ali e já cai na conta isso é muito bom porque imagina chegar no fim de semana ali e você precisar transferência bancária aquela chatice toda no dia útil e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? pra ajudar a passar o máximo de informação que eu sei aqui pra vocês e conforme a minha experiência, tá? Só evita mesmo de cair em sites falsificados que isso sim vai levar seu dinheiro embora lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário e eu espero que esse vídeo simples mesmo possa ter te ajudado bastante, beleza? Um forte abraço e até mais!